Onde de bife? Eu tô quase infarto Olha o Cé Lindoval Eu tô quase... Eu vou infartar Liga, fala da chamada de bife Cé Lindoval vai infartar ele Ô gente Hoje é onze, doze Vesto é o dia dos pais, amanhã é dia dos pais né Mandou virar a direita A esquerda, João, tem esquerda ali também Primeira, a direita ali O cara falou, você entra primeiro a direita Tem uma entrada ali Eu vou virar aqui e voltar primeiro a esquerda Ei, povo engraçado esse povo Fala aí João Lário Gente Contar pra vocês a história Vamos resumir Nós saímos de... São Pedro e São Suílio Dois de São Pedro e eu de Jardim Fazendo uma cobertura em Minas Novas Tinha uma localidade chamada Baixa Quente Minas Novas Aí nós estamos gente Rodando O pessoal falou assim Ó, você vai entrar... Você vai chegar em Minas Novas Pegar o Estradão Direto Direto Você sai e entra na comunidade Baixa Quente Aí gente, nós estamos vindo sem placa nenhuma Aí... Entrando em uma... E até agora Nenhuma plaquinha inscrito Baixa Quente Aí o pessoal Encontramos o pessoal O pessoal entra nessa E sai num... Sai num lugar chamado Forquilha Você... Puta que pariu, né? Esse Forquilha Vai enforcar nós Vai enforcar nós Caramba Aí você anda, anda, anda Meia hora, pergunta outro Você não chegou na Forquilha ainda Aí... Chega Aqui ó Aqui ó Aqui é o lugar que mata por causa de gente Ó Aí anda... Meia hora, errado, pergunta outro Você entra aqui que você vai sair no... No Imbiro Sul É onde nós estamos tentando chegar, viu gente? Aqui ó Nós que chegamos nós vamos mostrar Vamos fazer uma... Olha que céu bonito Olha aqui Que lugar lindo Tem que terminar com essa, né? Cena de faroeta Tem água Não tem água Água não vai ficar Sem água nenhuma Olha aqui as valentas para os caras caírem lá dentro Nós estamos assim Sem tomar café da manhã Bota a caia do indigente Aqui ó Eu vou falar a minha versão Já vai nos oito horas da manhã Tem café da manhã Eu falei, opa Nem tomei café em casa Ó, toma café lá Toma café lá Sai cedo Acordei quatro e vinte da manhã Naquela ansiedade Vou tomar no evento Fazer cobertura Tava, parará, barulô Tô me trazendo paulinha E nós estamos indo, mano Já são dez e meia E nós estamos perdidos Nós estamos perdidos em Darcy Vamos ver se nós saímos nesse vírus sul Se ele não sair nem eu Nós estamos mais... E aqui ó O céu tá bonito Aqui ó Tem um quebra-mola E aqui vira esquerda ó Meio do nada tem um quebra-mola Do nada A esquerda E um quebra-mola E um quebra-mola E direto Eucalipro A direita que nós vamos ter que pegar aqui agora, Giovanni É Olha que céu bonito, Giovanni Céu bonito Aí ó Giovanni Nunes Esquerda ou direita? Direita Continua direita E cê lembra que eu tava ali e perguntei Eu sei, Giovanni Direita, esquerda ou reto? Eu te pergunto Direita, esquerda ou reto? Aí, agora nós tivemos a versão A resposta Eu tava ali ó E falei, Giovanni Nunes Direita, esquerda ou direto? Direto Porque o povo lá falou direto Então vamo... Fartou gente pra cá Fartou a plaquinha Na volta Vamos comprar as placas? Vamos comprar as placas Escreva aí, baixa quente Fartou a plaquinha Giovanni, cê sabe como é que eles faziam estrada? Como é que eles faziam estrada antigamente? É Não existia engenheiro É Vou tirar esse chapéu do... Conta pra nós Não tinha fazendeiro não Não tinha engenheiro É Aí o moço Ah, eu preciso fazer uma estrada Pra chegar em tal cidade Na cidade vizinha e tal Fazer um desvio Mas tem que ter projeto Tem que ter tal Paraná, paruru Aí Olha Já solta os burros de carga Burro Solta os burros O animal ele vai procurar água É Eles tem que ser outro broxão Ele tá caindo Tá, tá É um buraco demais É o pau do Giovanni Pau de céu É buraco demais Isso aí foi feito pra asfalto Pau limpou esse boné Esse chapéu meu Que eu já cansei do meu chapéu Olha aqui ó Agora tem buraco aqui Aqui tem buraco Mas tem buraco tem gente gente Aqui queimaram o eucalipal Tá queimado Sapecado Tá mais queimado Agora tem duas encosilhadas aqui ó Esquerda ou direto? Direto Direto Falaram que tem Falou o que Giovanni? Tem que ir direto Vamos direto E é o que nós ouvimos desde quando chegamos em Minas Novas Vem direto Vem direto Vem direto Vem direto Nós estamos indo direto Vem direto Me tire daqui Eu quero sair daqui Eu vou enfarrar E o Céline já pediu pra fazer uma ligação Liga pro meu esposo Pra avisar Que se for meu último vídeo Cuidado aí Cuidado aí Direita Ou direita Direto A gente está dando volta A gente está dando volta com os eucalipal gente Aí você para aquela frase Aquele meme Tá queucalipal Tá queucalipal Direita Nós dois que trabalhamos Coitado do povo Aqui ó Aqui tem uma roupa de um cara que morreu Ah tem Tem uma roupa pendurada ali Viu Uma capa Eu vou se pendurando e vai embora É rapaz Olha essa mulher mandou mensagem Você já vai Não pedi Olha com ela Manda mensagem Nós dois doidos Doidos pra trabalhar Situação do pobre aí ó Doidos pra trabalhar E nada De chegar no local do serviço Aí depois né Nós não tem culpa Vê se nós chega Eu vejo Eu vejo Eu vejo Meu Senhor que vida Ó Cuidado pra roda Buraco Buraco eu já vi Se tem buraco tem gente Tem gente O telefone do homem tem baçô O telefone em baçô Poeira Buraco Gente poeira Aqui tem rieira de cair Você acha que é aqui Giovanni? Só seguir o Carçal em Vira o Sul Carçal em Vira o Sul A prova de tudo Humberto Gril Estou bem vivendo Eu quero água Onde é que tu vem gente Eu vou pedir água Giovanni Eu vou pedir água Vem que é Civilização Giovanni não já tirou o cinto pra parar Qualquer coisa Eu estou querendo cagar Eu quero mijar Gente Eu quero viajar Eu estou estressado lá no São Pedro Nós chegamos Tem sinal de vinda Tem uma casa ali ó Giovanni Direita ou esquerda? Direita Direita ou esquerda? Direita Aqui ó Vim reto Se você estivesse vindo reto Bar 364 Sítio Ouros Aqui ó Sítio Ouros Quebra-mola tem Sítio Ouros Sete Bar 364 Compra e vende ouro Aí compra e vende ouro Aí compra e vende ouro É Tem uma escola lá embaixo Parece um boteco Eu achei Só tá fechado O cara compra ouro Se comprar gente eu vou vender o Giovanni Nunes É Lasqueira Imbiro Sul Será que aqui é o Imbiro Sul? Ai meu Deus Aqui parece ser uma igrejinha Tem sinal de vinda na casa ali Tem gente? Tem Vamos lá É Nós achou uma casa Eu acho que tem sinal de vida Vamos lá Depois de 20 minutos O motoqueiro falou pra nós achar o Imbiro Sul Eu acho que tá só no caminho certo essa rua É Se tem caixa d'água vai ter água Água não farta Vamos parar aqui no acostamento Que eu vou descer e despichar a canela O Giovanni dirigiu até Minas Nova Na saída de Minas Nova nós estávamos meio perdidos E agora eu passei o volante pra ele E o Paulinho tirou a carteira O próximo vai ser o Paulinho dirigindo Vamos ver se vocês acham a água o próximo dia Tirei carteira já oi Quem? Quem? Obrigado.